Como a gente identifica quem tem distimia? Qual que é a diferença entre depressão maior e distimia? Continue assistindo esse vídeo até o final que você vai aprender tudo sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o Ângelo do Vitalismo e vamos em frente. Você que está aí assistindo agora, sabe o que é distimia? Essa condição de saúde mental também recebe o nome de transtorno depressivo persistente. De modo geral, ele se desenvolve de forma precoce, podendo ser na infância, adolescência ou no início da idade adulta. Além disso, ele traz grande sofrimento para quem é diagnosticado com ele. Mas afinal, você já ouviu falar sobre distimia? Nesse vídeo de hoje, você poderá compreender melhor sobre como ela funciona. Em primeiro lugar, quais são as causas da depressão persistente? A causa da distimia ou depressão persistente ainda não é bem conhecida. No entanto, há diferentes fatores que aumentam as chances de desenvolvimento desse transtorno. Por exemplo, pessoas que passaram pela perda ou separação dos pais na infância ou que possuem parentes de primeiro grau que tenham distimia podem ter maior risco de desenvolver esta mesma condição. E qual que é a diferença entre depressão maior e distimia? Primeiramente, é importante esclarecer que o termo depressão, no senso comum, costuma se referir ao transtorno depressivo maior. Em geral, a depressão é um transtorno que se caracteriza por sentimentos de tristeza ou de vazio que podem ser bem intensos. Por conta disso, afeta o desempenho da pessoa em várias áreas da vida, como escola, trabalho e lazer. Por outro lado, a distimia é um transtorno em que os sintomas depressivos duram por muito tempo sem melhora. Seus sintomas geralmente se manifestam de forma mais leve e são mais duradouros, ocorrendo de forma crônica, ou seja, ao longo de vários anos. Já no transtorno depressivo maior, os sintomas se mostram mais intensos, porém, costumam se manifestar por um período de menor tempo, ou seja, de meses a poucos anos. Mesmo assim, o transtorno depressivo persistente, ou seja, a distimia, possui a maioria dos sintomas iguais ao do transtorno depressivo maior. De qualquer modo, tanto a depressão como a distimia podem se desdobrar de diferentes formas, pois são processos muito complexos, sendo estas apenas algumas das principais diferenças. E como que a gente identifica a distimia? Eu já vou contar pra você, mas antes, clique aqui no coraçãozinho, deixe o seu like, porque isso ajuda a gente bastante. Então, se você aprendeu algo novo, já deixa o like aqui nesse vídeo. E vamos em frente. Como que a gente identifica a distimia? Como que a gente faz pra saber que tem distimia? Existe um conjunto de sintomas e critérios que um profissional da área da saúde pode identificar para suspeitar de um quadro de distimia. Desse modo, os sinais e sintomas de distimia podem incluir humor depressivo, que acontece na maior parte do dia e na maioria dos dias, por pelo menos dois anos. Ter no mínimo dois sintomas, como apetite diminuído ou alimentação em excesso, insônia, baixa energia, baixa autoestima e falta de concentração, bem como dificuldade em tomar decisões e sentimento de desesperança. Não acontecer períodos maiores do que dois meses sem os sintomas. O motivo dos sintomas não é nenhum outro transtorno ou doença e nem por uso de medicamento e outras substâncias, como drogas. Os sintomas causam um grande prejuízo no meio social, profissional e várias áreas da vida da pessoa. Além disso, no caso de crianças e adolescentes, é normal o humor irritável e os sintomas devem permanecer por no mínimo um ano. Por fim, é importante destacar que a avaliação de qualquer transtorno sempre deve ser feita por um profissional qualificado. Portanto, para saber se os sintomas depressivos consistem em uma distimia, é importante procurar consultar um médico ou um psicólogo para realizar uma avaliação. E quais são as considerações finais? Eu já vou falar para você, mas clica aqui no botão inscrever-se e já se inscreve aqui no Vitalismo Ansiedade, porque aqui a gente fala tudo de ansiedade de uma forma que vai te ajudar. Então, depois de se inscrever no canal, vamos às considerações finais. A distimia afeta vários aspectos da vida da pessoa, principalmente pela sua longa duração. Nesse sentido, a pessoa não consegue desenvolver bem suas funções escolares, profissionais e as suas relações pessoais, sentindo um grande sofrimento. Além disso, assim como em alguns outros transtornos, ela está associada ao alto risco de suicídio. Sendo assim, não deixe de incentivar um amigo ou familiar a buscar ajuda se identificar alguma possibilidade dessa pessoa ter distimia. Combinado? Combinado. Se você ainda não deixou o seu like, clique aqui e deixe o seu like, porque isso ajuda a gente bastante. E agora eu tenho esse vídeo aqui para você, que ele explica tudo sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Clica que você vai aprender muito, eu tenho certeza. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Faz o V.